Música Vem com DJ NP size que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Soca 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 solta soca no buceta Ele te bota soca 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 q Ž ãe nem tê preocupação Elite bota, soca, soca, soca Sem nem ter preocupação Elite bota, soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Depois do bailão Você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca Na boceta Elite bota, soca, soca, soca Sem nem ter preocupação Elite bota, soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Fogar que nem um wizard, um pro show da taquerinha Se quer, toca, toca, se não quiser toma chi N.P.Size lançou mais um, caralho, ele é da p... Vem com o DJ N.P.Size que ele é mó piranha Vem com o DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta O botem ideia e o iza de roupa chuta essa érica Se quiser tocar tosse, ou quiser tocar chу Ele é precisos e não seja mais o소 Caralho, vivendo a polha Elite, bota soca soca sem nem ter preocupação Elite, bota soca 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 Sem nem ter preocupação Elite, bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota, soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Se quiser, toca, 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 toca Ele só se lançou mais um Caralho, ele é da p... Vem com DJ NP size que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 a buceta Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Sem nem ter preocupação – Emília, Unidade, um bruxo das Américas Se quiser tocar toshar, se quiser tocar chato NPSS, eu não sou mais ouro, caralho, Fianna p Ela Elite bota soca soca soca, sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação E nem um risa de roupa churrasa que ele quer Se quiser toca tos, se quiser toca a escola Ele é preçosa e lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e NPSIZE que ele é mó piranha Vem com DJ e WIZZERS que ele é mó piranha Ele te bota soca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação Envite bota, soca, soca, soca Sem主 Einstein Sem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha avisa Soca, 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 soca na você Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca na você Soca, 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 soca Soca, 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 soca Ele te bota Soca 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 Soca, sem nem ter preocupação Ele te bota Soca 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 Soca, sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 so Tchau. Vem com DJ e NP size que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta e soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Elite bota soca 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 na buceta Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Se quiser trocar tos, não quiser trocar chacau Nem pensar de lançar mais um, caralho, virando a p... Elite, bota soca soca sem nem ter preocupação Elite, bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite, bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite, bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Vem com DJ NPSYZE que ele é mó piranha Vem com DJ NPSYZE que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na você Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Vem com DJ NPSYZE onde eu come franco soca 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 gak There's no bailão – Dick NPSYZE que ele é mó kır�co soca 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 so soon Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota saca Saca, 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 sem nem te preocupa Ele te bota saca Saca, 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 saca Sem nem te preocupa Se quiser tocar gosto, quiser tocar escolha NPCs lançou mais um, que caralho, filha da p... Vem com DJ NPCs e que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca, sem nem ter preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Soca, 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 soca quebra no em ele Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Peguei um wizard, um bruxo dessa querida Se quiser tocar tos, se quiser tocar chico NPCs lançou mais um, caralho Vem com o DJ NP size que ele é mó piranha Vem com o DJ Wizards que ele é mó piranha Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 soco soca so Miss Soca, 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 sem lo que preocupa Lembre-se Ahhéé Depois do bairão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na boceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota saca, 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 saca Sem te preocupação Elite bota saca soca soca saca Soca 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 saca e você não te preocupa so Vem com DJ NPSYS que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem se preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 so Soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Bota soca 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 sem ninguém que preocupa Depois do bailão você vai pra minha teta Soca 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 na buceta Elite bota soca 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 sem nem se preocupa Elite bota soca 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 sem nem se preocupa E nem o wizard ou o cachorreza querem ver Se quiser toca gosto, quiser tocar escolha Nem pensado e não sou mais um, caralho, filha da p... Vem com o DJ NPSYZ que ele é mó piranha Vem com o DJ Wizards que ele é mó piranha Elite bota soca soca sem nem ter preocupa Elite bota soca 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 sem nem se preocupa Elite bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Elite bota soca 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 na buceta Elite bota soca 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 so soca so soca so 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 Se quiser tocar tos, não quiser tocar chacau Ele é pistógio, não sou mais um, caralho, ele anda porra Elite, bota soca, soca, sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 soca Depois do bailão, você vai ir pra minha teta, soca, 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 Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação E nem o risa de roupa churrasa, querida Se quiser tocar, se quiser tocar, se quiser tocar, chico Ele é preçado e lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSyze que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca, 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 sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 soca sem ninguém se preocupar Elite, bota soca, 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 soca sem ninguém se preocupar Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na você Elite bota soca, 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 sem nem te preocupação Pidei o Isaac ou o bruxo das Américas Se quiser tocar tos, não quiser tocar chocão NPSS não sou mais homem, caralho, vire na pão Elite bota soca, 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 sem nem te preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 so E aí E aí E aí E aí Vem com DJ NPSIZE que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Só que soca, 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 soca da bolsa Elite Bada Saca 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 paljon事 decline in your life Elite Bada Saca 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 Você decline in your life Big asshole andcam Tu não não émulo Se quiser tocar se Tu não quiser tocar ятся NPSS lança mais Tá." Ele te bota, soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na bocinha Ele te bota, soca, 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 soca soca, soca, soca sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 Sica sem nem que preocupação Que nem o risa de roupa churrasa que ele quer Se quiser toca tosse, se quiser toca a escuta Ele é peçado e lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NP size que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota saca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Ele te bota saca 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 Sica sem nem que preocupação Ele te bota saca 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 Sica sem nem que preocupação Vem com DJ Wizards que o bruxo dessa querida Se quiser toca tosse, se quiser toca a escuta Ele é peçado e lançou mais um, caralho, filha da p... Ele te bota saca saca sem nem que preocupação Ele te bota saca 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 Sica sem nem que preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta, soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota saca, 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 sem nem te preocupação E nem o Uriza de um pro chão das Américas Se quiser toca tosse, se não quiser tocar choc NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS e que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 so Soca, 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 soca Soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 so Saca, 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 sem nem que preocupação E aí eu vou usar de roupa chocas, a pele, né? Se quiser toca tosse, se quiser toca xicô Ele é pra só se lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ 15 que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem ter preocupação Depois do bailão, você vai pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 so Se quiser tocar tos二 que já tô achando Mucho nem pessoa好 não sou mais homem Caralho que ia na ponta Elite, bota soca soca sem nem ter preocupação Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Elite, bota soca, 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 sem nem ter preocupação Vem com DJ N.P.S.A.Z. que ele é mó piranha Vem com DJ N.P.S.A.Z. que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Vem com DJ N.P.S.A.Z. que o bruxo dessa querida Se quiser trocar tosse ou quiser trocar chico N.P.S.A.Z. não sou mais um caralho Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 so que tem nem ter preocupação Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na boceta Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 so Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota, saca, 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 se me te preocupa Se quiser tocar, se não quiser tocar, acho que NPSS eu não sou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS e que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Elite, bota, soca, 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 soca Se quiser trocar tos, tu quiser trocar chocante NPSOS não sou mais um, caralho, filha da pa Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação E nem o wizard ou o bruxo dessa querida Se quiser tocar tosse, se quiser tocar tosse, se quiser tocar tosse NPSS lançou mais um, caralho! Vem com DJ NPSS que ele é mó piranhão Vem com DJ NPSS que ele é mó piranhão Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota, soca, 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 soca Sem ter preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Sem ter preocupação E nem o Wizard, o bruxo dessa querida Se quiser toca tosse, não quiser tocar chico NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS e que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na você Ele te bota soca 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 so N.P. sós eu não sou mais homem, caralho, filha da pô Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai pra minha teta Soca 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 na boceta Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 so N.P. sós eu não sou mais homem, caralho, filha da pô Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 Se quiser trocar tos por quiser trocar chão Não é nem pressagem, não sou mais homem, caralho Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota soca, 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 soca sem nem ter preocupação Vem com DJ N.P.S.E que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na você Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Se quiser trocar tos, não quiser trocar chica Nem pensais eu não sou mais um, caralho, filha da p... Elite, bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Elite, bota soca 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 so soca so Soca soca soce soca so soca so so Queguei o risico pro chuteza, querer ir, né? Se quiser trocar tos, não quiser trocar chica Nem pensais eu não sou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 so Sem nem ter preocupação Vem com DJ NPSYZ que ele é mó piranha Se quiser tocar tosse ou quiser tocar chacau NPSYZ não sou mais homem caralho NPSYZ não sou mais homem caralho Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta, soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota saca, 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 sem nem te preocupação E nem o Uriza, de um pro chão das Américas Se quiser toca toque, se não quiser toque, acho que é nem pensar de lançar mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e NPCs e que ele é mó piranhão Vem com DJ e Wizards que ele é mó piranhão Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta e soca, 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 soca na você Soca, 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 soca na você Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Vem com DJ e Wizards, um pro chão das Américas Se quiser toca toque, se não quiser toque, acho que é nem pensar de lançar mais um, caralho, filha da p... Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta e soca, 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 soca na você Ele te bota saca, 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 sem nem ter preocupação Vem com DJ e Wizards, um pro chão das Américas Se quiser toca toque, se não quiser toque, acho que é nem pensar de lançar mais um, caralho, filha da p... E aí